Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ganha um desconto aí na compra do seu produto e além disso, dá uma força aqui para o canal também, manos. Dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, manos, para começar então eu quero falar da loja, porque ontem à noite foi lançado, como já era previsto pelos vazamentos, itens com relação ao Pac-Man. E olhem só, manos, foi lançado então a mochila do Pac-Man e o Gesto, tá ligado? A mochila custa aí 500 E-Bucks, né, porque tem vários estilos e o Gesto, né, 300 E-Bucks, que eu achei bem legal, né, seu personagem fica ali jogando, né, o Pac-Man, mostra ali em cima, né, da cabeça dele. E tipo assim, muita gente não gostou muito dos itens lançados, tipo, acharam pouca coisa, né, por ser uma parceira com o Pac-Man, né, que é um jogo clássico aí, né, muito conhecido, que muita gente gosta, inclusive, tem um certo carinho. Só que, manos, na minha opinião, ficou legal os itens e não tinha como ser muito mais do que isso. Acho que o máximo que o Epic poderia ter feito é uma skin ali com um traje do Pac-Man, né, porque o Pac-Man em si não teria como fazer, mas talvez uma skin ali com uma roupa do Pac-Man. Só que mesmo assim, não sei, acho que os itens lançados no Gesto e a mochila ficaram bem legais, pelo menos na minha opinião, tipo, não teria como fazer grande coisa. E também já era imaginado que não ia ser uma parceira, assim, gigantesca, né, com muita coisa sendo lançada. De qualquer forma, né, então tá aí uma parceira completamente aleatória, vou dizer assim, né, que aconteceu agora no final da temporada, né, se você curtiu os itens, aproveite, né, pra comprar, já que estão disponíveis na loja. E uma parada que eu quero falar aqui pra vocês também é que hoje, como é quinta-feira, foi liberado o terceiro jogo gratuito, né, da mega promoção que tá acontecendo na loja da Epic Games. Eu sempre vou avisar vocês aqui, né, porque eu sei que muita gente esquece, mas enfim, o jogo gratuito liberado hoje é esse aqui, chamado Wolfenstein The New Order. É um jogo de tiro aí que, se eu não me engano, custa aí em torno de 50 reais, então tá de graça, né, então aproveita aí caso você tá afim de jogar o jogo. E como eu sempre falo, não importa se você tá afim de jogar o jogo agora, é interessante você pegar de graça, tá ligado, porque vai saber um dia, você pode testar, pode acabar gostando. E jogo gratuito, acho que todo mundo merece ter aí na conta, né. Então por isso, eu tô avisando aqui vocês, lembrando que vai ficar de graça só até a próxima quinta-feira, dia 9 de junho, ao meio-dia. E nessa data, nesse horário, né, vai ser liberado então o quarto e último jogo gratuito dessa mega promoção da loja da Epic, beleza? Então tá aí, né, mais um jogo gratuito pra você poder pegar na sua conta. E, manos, uma parada que eu acho importante falar aqui com relação ao evento final é que pode ter uma relação, né, com o Climbo. Porque, olhem só, todo mundo sabe, né, que já apareceu algum tempinho atrás, né, aqueles montinhos, né, de areia, enfim, do Climbo aí no mapa, e eles começaram, né, a se mover. E como dá pra ver, manos, o Janzitz, né, comentou que os montinhos de areia do Climbo, eles estão muito perto, né, do colisor da hora de imaginar, né, que todos os montinhos, né, foram mais ou menos pra mesma direção, como dá pra ver, todos estão ao redor desse colisor. Então, manos, aí tá surgindo algumas teorias, né, tipo, será que a Ordem Imaginária tá conseguindo controlar os Climbos através do colisor? Ou será que os Climbos estão indo atrás do colisor pra tentar destruir, né, sei lá, ajudar o Sete, alguma coisa assim? Bom, a gente sabe, né, que os Climbos, eles meio que não têm, né, dono ali, vou dizer assim, né, então eles não estão nem de um lado e nem do outro. Então o meu palpite é que eles estão sendo controlados, de fato, aí pelo colisor. Eu não acho que, tipo, tem motivo, né, pra eles ajudar o Sete a destruir o colisor, alguma coisa assim. Então vamos ver, né, se eles podem acabar aparecendo no evento final, talvez, ou não. Porque se todos eles, né, estão se aproximando ali do colisor, pode ser, né, que de fato eles vão estar aparecendo no evento final. Talvez ali a Ordem Imaginária, né, controlando eles, mostrando, né, eles controlando, alguma coisa assim. Não sei, né, mas tá em aberto. A gente sabe que o Climbos, né, provavelmente vai voltar aí na próxima temporada, né, e aí infelizmente não voltaram nessa, né, só os montinhos dele mesmo aí aparecendo no mapa. Então talvez uma cena do evento, né, os Climbos aí estejam aparecendo também. Será que a Ordem Imaginária vai fazer com que a gente tenha que combater os Climbos? Aí seria muita sacanagem, tá ligado? O Epic Games faz isso com a gente, né, fazer os Climbos ficar do lado da Ordem Imaginária, a gente ter que derrotar os Climbos ali, né, maltratar eles. Então, mano, seria uma pena se isso acontecesse. Mas enfim, né, nada confirmado. Comenta aí a sua teoria, o que você acha que os Climbos tem a ver aí com o evento final. Será que eles realmente vão aparecer ou não indica nada? Enfim, né, se você tem alguma teoria, fica à vontade pra comentar aí embaixo. E rapaziada, uma parada que eu separei aqui, bem interessante inclusive, é que vazou pra gente uma skin da próxima temporada. Pelo menos o nome aí dessa skin, tá? E eu estou falando da skin que é a recompensa aí do primeiro HQ, né, dessa nova série de HQs da Marvel com o Fortnite, que vai estar sendo lançada agora, né, nesse mês. E muita gente já tá recebendo, inclusive, a primeira edição. E o pessoal, né, que recebe a HQ tá recebendo junto esse papel, né, que tem ali o código pra resgatar essa skin, que se chama Spider-Man Zero, tá ligado? A gente pode ver, então, que esse é o nome da skin. Nem adianta você copiar o código, tá? Já tô falando aqui agora, que mostra ali embaixo, né, porque o cara já usou, então, ele não seria Buu também, né, compartilhar um código que ainda não tinha sido utilizado. Mas enfim, mano, isso já mostra pra gente que não é a skin da Shuri, né, a primeira recompensa aí dos HQs, como muita gente tava pensando, inclusive eu, tá ligado? E vão ter duas recompensas de skin, né, desses HQs. A primeira é dessa primeira edição, e a segunda vai ser pra quem resgatar, né, todas as cinco edições aí que vão ser lançadas aí dessa nova história, tá? Só que, tipo assim, mano, esse nome, Spider-Man Zero, já abriu aí duas teorias na comunidade que a galera tá falando. Já quero avisar, né, que foi vazado só o nome, né, não foi vazada a imagem da skin, porque ela não se encontra ainda nos arquivos. Acredito que só na próxima temporada que ela vai estar sendo lançada de fato, né? Mas enfim, uma das teorias que o pessoal tá falando é que pode ser essa personagem que se chama Spider-Zero, tá? Eu não conheço essa personagem, então eu tive que traduzir aqui, né, pelo próprio Google, se tiver alguma coisa errada na tradução é por conta disso. Mas olhem só, né, um breve resumo dessa personagem. Spider-Zero era uma jovem com poderes de aranha. Após a destruição de seu universo durante a incursão, ela viajou, né, tanto pelo multiverso que não considerava mais sua realidade original ou qualquer outra realidade, né, como seu lar. Enfim, manos, é uma personagem, né, do Homem-Aranha, que tem relação, né, com todo o universo do Homem-Aranha, multiverso ali e tudo mais. A gente sabe, né, que tem muitos personagens aí do Homem-Aranha. Mas enfim, é uma personagem feminina, então, né, que se chama Spider-Zero. Não é exatamente Spider-Man Zero, né, porque é uma mulher, logicamente. Então é só Spider-Zero. A galera tá falando que essa aqui, né, pode ser a personagem. Mas eu acho que não, né, porque o próprio nome não é igual, porque é Spider-Man Zero. Então eu acho que não se trata de uma personagem feminina. E sim, né, de uma skin de fato do Homem-Aranha, tá ligado? E manos, a outra teoria que pra mim faz muito mais sentido é que é um personagem, né, uma skin do Homem-Aranha no caso que não tem nenhuma relação ali, né, com esse nome em si, Spider-Man Zero. É só uma referência, né, ao Zero que é o universo do Fortnite. Assim como aconteceu, por exemplo, com o lançamento do Batman Zero, né, um tempo atrás lá dos HQs também, né, que não era o nome de um personagem do Batman. Esse Zero é só uma relação, né, com o universo do Fortnite, né, ponto zero, enfim, todo mundo sabe, né, como é que funciona. Então eu acho que essa teoria faz mais sentido, tá ligado? De qualquer forma, né, fiquem ligados então que a primeira recompensa vai ser uma skin do Homem-Aranha aí diferenciada, né, com o tema aí do Fortnite, enfim, né, o nome pelo menos indica alguma coisa assim. Então se você, né, comprou o primeiro HQ e ainda não chegou, essa aí então, né, vai ser o nome da skin de recompensa. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado então que o evento final já é daqui dois dias, né, menos de dois dias na verdade. Então tá muito, muito perto de terminar a temporada. Enfim, né, comente o que você achou dos assuntos aqui, né, finalizando a temporada 2 já. E se você gostou do vídeo, mande os likezão porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nos últimos assuntos e novidades aqui da temporada 2. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí